Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Let's Go Pikachu! No último episódio, nós derrotamos o líder de ginásio, Brock, e nesse episódio, vamos voltar à nossa jornada de um jeito um pouco diferente. Bom, essa daqui é a... Sou eu usando outro Joy-Con, não tem nada de mais. Eu vou voltar com ela, mas em breve eu ia ter que me acostumar com a ideia de usar dois controles pra controlar dois personagens diferentes, mas... Bom, e como não temos ninguém para jogar ao meu lado aqui nesta série, vai ser apenas eu com duas mãos. O que não é um grande problema, mas eu realmente queria desviar dessas batalhas, que são um saco, mas eu queria pegar esse carinha aqui, por favor. Me diga que você vai ser fácil de pegar. Eu espero que sim, você parece ser nível baixo. Sim, é um círculo amarelo. Deve ser tranquilo de pegar. Se eu não errar, Pokéball, miseravelmente, como eu tô fazendo agora. Cara, eu tenho que admitir que é um pouquinho mais difícil do que eu esperava acertar essa Pokébola. Ok, vamos lá. Quintagésima, nonagésima, bilionésima tentativa. Yes! Eu tô falando isso de tanto número de tentativas. Sempre que eu pego ele, pra parecer que realmente foram muitas, mas realmente foram muitas. E finalmente ele se juntou a mim. Deve ter sido o quê? Umas cinco ou seis tentativas de ele entrar na Pokébola. Eu não sei, mas... Fiquei sem paciência já na terceira. Bom, eu vou trocar por essa habilidade que eu não faço dela, o que que serve? Espero que seja boa. Eu recebi o feedback de vocês dos primeiros dois episódios e... De novo, tenha paciência comigo. Eu sei que eu não sou a pessoa mais experiente em Pokémon, não é a minha praia, mas... Eu tô me divertindo com os jogos. Tem como pegar um pouquinho leve nos comentários? Por favor. É. Bom. Se junte a mim, amiguinha. Vamos tentar controlar você e eu ao mesmo tempo. Será que eu vou entrar numa batalha em dupla com ela? Eu acho que sim. A gente precisa de um nome pra ela, né? O meu nome é Cat Sales. O nome dela vai ser... Hum. Dei um nome a ela nos comentários. Quem sabe eu não trago ela de volta em algum outro episódio. Eu sei que facilita muito usar dois Joy-Cons na hora que eu vou capturar um Pokémon mais complicado. Eu já mostro pra vocês porquê, mas... Por hora, vamos só dar uma surra nesse Nidoran. E realmente eu estou batalhando com os dois ao mesmo tempo, que torna as coisas mais interessantes e mais roubadas. Então, eu provavelmente não vou usar ela assim, descaradamente, só pra capturar Pokémons que eu acho que não quebra muito o roleplay, talvez. E de novo, eu já fiz uma live stream capturando Pokémons na Twitch. Se vocês ainda não me seguem, eu recomendo me seguirem lá, porque tem sido bem legal fazer live streams capturando Pokémons. E mais uma vez, já que eu estou me promovendo aqui, se vocês puderem deixar o like nesse vídeo ou então divulgar pra algum amigo seu, pode ser um amigo. Isso significaria demais pra mim e me ajudaria. Vocês não sabem quanto. Mas agora, chego de falar disso. Não, mas... Eu achava que ela tinha outro Pokémon, droga. Isso quebrou completamente, ela tinha uma esfera, o clima. Ah! Eu achava que você tinha outro Pokémon. Ai, que saco. Eu podia jurar que... Ah, tá legal. Ah... Isso vai ser um pouco complicado de andar com ela e com o meu ao mesmo tempo. Então, eu acho que eu vou conseguir poder mostrar aqui nessa... Isso daqui, eu pegando ele, eu tenho que jogar as duas ao mesmo tempo. E elas têm que se encaixar, tem que bater uma em cima da outra. Vamos tentar. Agora! Ah... Droga, não. Foi horrível. Isso não foi nem um pouco coordenado. Calma. Eu vou mostrar ainda. Talvez essa seja a minha chance. Vamos lá. 3, 2, 1... E... Foi! Nossa, maravilha! Isso, senhoras e senhores, aumenta bastante até. Eu não sei em números, mas eu acredito que seja bastante. As chances de capturar o Pokémon. Quando as duas Pokébolas se unem e pegam o Pokémon. Isso... Você me faz ideia. É bom. Ajuda. Então, quando eu for pegar um Mewtwo, provavelmente eu vou querer usar essa técnica. Eu espero que vocês não me julguem por isso. É apenas um... Um mini exploit. Que não é muito exploit, mas enfim. Eu gosto desse tipo de coisa. Vamos lá, minha amiguinha. Temos uma longa jornada pela frente. Assim que eu conseguir controlar os dois ao mesmo tempo. Parece um pouco complicado de começo, mas... Oh, shit! Ok. Eu decidi pular as batalhas contra treinadores. Não todas, mas... Algumas se tornam muito repetitivas e chatas. E... Embora contra esse cara eu não vou conseguir resistir. Eu tenho que lutar contra ele só por causa do ver esse uniforme verde. Eu quero dar uma surra nele! Muito obrigado pelo TM Payday. Assim que eu me lembrar de colocar no fim do episódio, eu coloco, tá? Podem deixar. Eu tô me esquecendo de muita coisa que eu tô prometendo durante os episódios. Então, é melhor eu não prometer mais nada. Eu só tenho que aprender a controlar os dois ao mesmo tempo. Ai meu Deus, isso parece complicado de primeira, mas eu sei que eu vou conseguir me acostumar. Eu espero que sim. Consegui uma corda pra escapar da caverna que nós já vamos entrar. Antes, eu tenho que curar os meus pokémons de algum jeito. Porque eles não parecem estar com uma boa situação todos. E eu não sei o que esperar dessa caverna. Então, Poké-Sater, nós vamos! E ok, agora estamos prontos para entrar nessa caverna ultra perigosa que... Tem um miau ali em cima. Entrada do túnel. Tá legal, aí vamos nós. Eu achei que ia estar escuro e eu não ia conseguir enxergar. Eu ia precisar de alguma habilidade... What the... Sem chances! Olha só, parece que não é nada aqui. Então, vamos apenas procurar mais a fundo. Você! Você tava nos espionando até agora, não é? Miau! Não era suposto de você estar vigiando a entrada? Aí tá ele. Ele tava... Tava tendo um cochilo ali na entrada, né? Nós sabemos que há fósseis raros por aqui em algum lugar. Se você tiver algum deles, é melhor que você nos passe agora. É isso aí. Se qualquer um tiver que se beneficiar com esses fósseis, esse alguém somos nós. Ua-ha-ha-ha-ha-ha! Tudo bem. Não tenho nada pra vocês aqui, por enquanto. Bom, talvez não por muito tempo. Vamos continuar explorando essa caverna, que parece que vai ser um pouquinho grande. Mas eu não ligo pra isso. Eu quero mesmo encontrar pokémons novos. Talvez o Geodude é o que eu espero encontrar aqui. Seria muito legal. Oh! E falando no diabo... Oh, shit! Ah! Tá legal. Essa eu não vou cortar. Essa eu não vou cortar porque é num lugar novo. E vocês querem ver batalhas de vez em quando, não é? Eu não vou cortar. Se eu vou cortar alguma coisa, vai ser a sua cara, garoto. Ele só tem um pokémon. Isso vai ser bizarramente fácil. Principalmente com dois ao nosso lado. Eu não vou nem tentar apelar muito. Vamos só. Tá bom, vou apelar. Vai, eu não consigo. Eu quero terminar logo essa batalha. Raio do Trovão. Choque do Trovão quer dizer um tackle. Deve ser mais do que o suficiente pra acabar com essa bandeira free. Tá no meu set. Eu nem precisei do tackle. Foi só o choque do Trovão. Será que eu posso passar agora, garoto? Obrigado. E o PJ e o Poe. Maravilha. Eu mal vejo a hora de ver ele se tornando um Pidgeotto. Porque eu adoro o design do Pidgeotto. Agora eu acho nível 12. Nada mal. Essa não, vocês me venceram. Toma aqui três pokébolas e dinheiro. Obrigado, cara. E cinco Great Balls. Nossa. Ok, isso foi ótimo. Mas melhor ainda vai ser eu conseguir capturar nesse Geodude. Eu adoro esse pokémon, cara. Os pokémons da primeira geração, quase todos, eu gosto bastante. Por causa da nostalgia. Só por isso. E porque, pra mim, eles têm um design super legal. Comparado a todos os outros. E maravilha. Conseguimos um Nice. Junto com o bônus da pokébola dupla. Eu tenho que parar pra lembrar. Pra perceber, na verdade. Se essa pokébola dupla gasta duas pokébolas ou só uma. Eu acho que duas. É o que faz sentido. Pelo menos isso pra balancear. Todo o bônus de capturar pokémon que nós temos. Eu não sei. Eu tenho que ficar de olho nisso. Na próxima vez que eu for atacar. Se eu me lembrar, eu com certeza não vou me lembrar. Mas enfim. Vamos continuar aqui. Um Zubat. Nossa. Ok. Eu sinto muito, gente. Talvez vocês estejam de saco cheio. Por favor, comentem aí. É sério. Eu nunca falei tão sério antes na minha vida. Sobre comentar alguma coisa. Comentem. Vocês querem que eu pule ou não? Algumas dessas capturas? Quando são as primeiras vezes? Eu não acho certo eu pular a primeira vez que eu tô capturando um pokémon. A não ser que eu esteja farmando. Ou capturando vários iguais ao mesmo tempo. Eu acho que não é necessário. Pular. Não é nem legal. Mas se vocês preferirem que eu pule, eu pulo. Sem problema algum. Por hora, vamos apenas ficar com o nosso Zubat e seguir a caminho. Oh, wait. O Kakuna vai evoluir. Nice. Então nem vou precisar. Que maravilha, cara. Ai, que demais. E nem precisei ter que capturar muitos pokémons. Foi tipo, de primeira praticamente. Aí está. A Beedrill, não é? Beedrill. Nossa, eu acertei o nome dela. Que sorte. Maravilha. Ok. E agora com a Beedrill, eu acho que eu posso colocar ela pra me seguir. Isso ia ser muito maneiro. Principalmente porque eu gosto do... Nossa, que susto. Eu achei que ela ia evoluir de novo. Sempre acho isso por algum motivo. Mas enfim. Agora que eu posso tentar evolu... Não! É sério? Uma Butterfree? Não que eu já não tenha, mas... Isso foi muito nice, sabe? Porque eu acabei de evoluir um casulo. E agora eu tô evoluindo outro. Que legal. Bom... Seja bem-vindo à equipe, Butterfree. Não que você já não esteja nela, mas... Pelo menos esse daqui foi um jeito mais legal de conseguir. Que habilidade você aprendeu? Gusto. Ok. Eu não sei o que isso faz. Eu vou descobrir, talvez. Não sei. Não pretendo usar a Butterfree no Let's Play, mas... Quem sabe algum dia... Jesse? O que você faz aqui sozinha? Ah! Você é bem rápido, garoto. Foi isso. Volta aqui, garota. Tá difícil controlar vocês dois. Eu tenho que dizer. Mas eu vou tentar de qualquer jeito. Eu não vou desistir disso, porque parece ser muito roubado poder controlar dois treinadores ao mesmo tempo. E eu quero só Pokébola. Não quero entrar em batalhas, então eu vou tentar evitar esse cara o máximo possível. Ok, James. Ok, James. O que você quer aqui? dentro dessa caverna? Eu não sei se eu vou querer mostrar, porque... Sério. Confira em mim. Tá super chato essa parte da caverna. Eu esperava o contrário, mas... Tá um saco isso daqui. Então, provavelmente eu vou cortar, mas... Pelo menos uma batalha contra esse cara eu quero mostrar. E... Ele não tem os melhores argumentos pra... Quando você vai batalhar com ele. Ele simplesmente fala alguma coisa pra dar um motivo pra ele querer lutar contra você. Não é sempre o melhor motivo, como por exemplo... O meu cadastro está desamarrado e... Você não notou isso, então... Eu tenho que lutar contra você. Não faz o menor sentido. Então... É... Os caras da KB Rockets são um pouquinho burros. Ou então o roteiro foi muito mal escrito. Mas o que importa é que já vamos acabar com esse drowsy. E... Terminaram essa luta... Ridiculamente desbalanceada. Eu tenho que deixar esse jogo mais difícil, de alguma forma. Não é possível. Eu tenho visto as pessoas comentarem... Sobre... Não nos meus vídeos, mas em fóruns. Sobre... Ativar a opção de não poder trocar de Pokémon. Eu acho que isso mata um pouco da experiência. Não me entendam mal, mas... Eu quero poder trocar de Pokémon durante as batalhas. Além disso, eu posso também não usar Potions. Que eu também acho que... Quebra a experiência... Olá, KB Rockets. Aquelas coisas escuras ali não são fósseis? Ah, certo. Miau. Vou pegar aqueles fósseis. Ah, por que eu? Tá legal. James? Você consegue, Miau. Jesse? Para de ficar de brincadeira aí. Vai logo. Tá bom, Miau. Ah, que saco. Bom, tudo bem. É... Como eu ia dizendo... Eu não vou desativar nada do jogo. Isso quebraria totalmente a experiência. Então... É, vamos seguir. Ok. Parece que chegamos a mais um checkpoint. Ei. Parado aí. Eu encontrei esses fósseis. Eles são meus. Eu não tinha mostrado interesse neles, cara. Minha nossa, você é assustador. Vocês viram aquilo? O olho dele tava super bizarro, mas... Como eu ia dizendo... Eu... Eu não queria esses fósseis. Podia deixar pra você, eu, pra Equipe Rocket. Pra mim, que se dane. Eu só queria passar, viu? Mas tudo bem. Eu não vou usar golpes elétricos aqui contra o Civil Torm. Eu já aprendi a minha lição. Não preciso se preocupar. Eu posso não saber ainda exatamente a fraqueza de todos os elementos. Eu posso ver isso num site? Posso. Eu quero ver isso. Tô com preguiça. Então... Apenas tenha paciência comigo, como eu já falei diversas vezes. Pige. Você já era. Não tem problema. O Pikachu vai dar um jeito com o Double Kick, mas... Por ora, eu vou ter que colocar alguma coisa no lugar. Vamos colocar o Beedrill. Porque... É um Pokémon legal. Eu acho que é só esse motivo que eu tenho pra colocar ele. E acabar com esse Voltorb usando o Double Kick. Vai lá, Pikachu mostra pra... Ah, eu tenho que selecionar a próxima habilidade também. Isso daqui, jogando em equipe, deve ser super legal. Mas jogando sozinho é um pouquinho irritante, porque eu tenho que controlar duas ao mesmo tempo. E ter que esperar o turno do outro. É um saco, mas... Se eu pudesse jogar com alguém, eu com certeza estaria me divertindo mais. E eu acho que a série seria mais legal também, se fosse multiplayer, eu não sei. Ah... O segundo player não tem muitas opções pra se fazer, comparado ao primeiro player, mas... Bom... Só falta dar um jeito nesse Magnemite. E podemos passar... Por esse cara bizarro aí dos fósseis. Toma aí. Nossa, cara. Foi só um e acabou com ele. Maravilha. Bom trabalho, Pikachu. Foi super efetivo. E o Magnemite foi derrotado. Parabéns, pessoal. Ah, ok. Eu vou dividir. Dividir o quê, velho? O que você tá falando? Certo. Vamos ficar com cada fóssil. Pera, a gente vai dividir? Sério? É isso que você tá querendo dizer? Eu posso escolher o que eu quero ficar? Eu vou ficar com esse daqui. Que se dane. Eu só quero passar, cara. Eu não sei o que eu vou fazer com esse fóssil. Eu posso pesquisar na internet? Posso. Mas de novo, eu tô com preguiça. Então... Wait. O quê? Parado bem aí. Ah, ok. São vocês. Mãos para o alto. Esse fóssil pertence a nós. Como que você se atreve a chegar aqui antes de nós? Nós somos a Equipe Rocket. Eu sou o Jesse. E eu sou o James. Miau é o meu nome. E nós dois iremos acabar com você e pegar esse fóssil de volta. Eu acho que não. Muito dificilmente vocês vão conseguir isso. Infelizmente, eu não tô aqui com a minha coleguinha pra lutar. Então... É por isso que torna o multiplayer desse jogo um pouquinho... Que deixa a desejar. Digo... Qual a graça de poder jogar com alguém, sendo que esse outro alguém não pode fazer quase nada. Ou pelo menos nada canônico. Não dá pra capturar Pokémon. Não dá pra lutar essas batalhas que são canônicas. Isso torna as coisas um pouco chatas. Então... É... Um ponto negativo pro jogo. Mas ainda assim... Pra mim que tô jogando esse gameplay... Não tá afetando em absolutamente nada. Até tá me ajudando pra poder capturar Pokémon quando eu quero usar dois players e duas Pokébolas. Mas, enfim... A Ekans tá... Tá aguentando bastante. Então... Eu acho que... Se eu conseguir matar pro cachorro-vivo... Eu consigo destruir ela. Assim que o... Coffin for derrotado. Eu tinha esquecido o nome dele, mas eu me lembrei. Porque... Isso parece muito com... Caixão e... Por que que eu me lembro de caixão quando eu vejo um Coffin? Eu não sei. O importante é... Vamos usar o Poison Powder. Tentar acertar a Ekans. E esperar que isso funcione. Demostante dano. Eu acho que não. Porque, de novo... Ela tem efeito de veneno. Então... Talvez não seja... O golpe mais efetivo de todos os para usar contra uma cobra. Ainda assim... Eu quero tentar derrotar ela. Depois do Coffin. Eu vou ter que tentar usar o Thunder Lodge dessa vez. Que isso deu dano suficiente. Por favor, Pikachu. Em seguida eu vou usar o Acid. Também na Ekans. E tentar o... E tentar o... Usufruir o máximo possível. Do... Do meu potencial de dano aqui. Eu sei que eu não tenho muito. O Pikachu... Ele pode não estar dando muito dano envenenoso. Eu não sei se isso é alguma coisa, mas... Eu acho que eu posso contar com qualquer outro Pokémon que eu tenha por enquanto para fazer o serviço sujo. Eu vou pegar o Bites agora para o Beedrill e nada mal. Aliás, não foi para o Beedrill. Foi... Eu não sei para quem foi. Não lembro mais. Não foi muito dano. Que saco. Quanto ao Odish ele está tomando mais dano do que eu esperava. O problema é que esse aí é quem está aguentando bastante. Oh, shit. Não, eu dei para para encerrar. Não, não tem problema, né? Porque a chuva vai automaticamente virar Neckans. Eu estou pronunciando certo. O nome dela... Eu não sei. Ah... Odor Lord, choque do travão. Uou, boa! Foi melhor do que eu esperava. Nossa, eu achei que a eletricidade não ia dar quase nada de dano. Maravilha. Vivendo e aprendendo, não é? Talvez não seja super efetivo. Eu não parei para prestar atenção, mas ainda assim foi um dano de tanto. E olha a cara do James. Ai, ai. Nós vencemos a equipe Rocket, pessoal. Parece que a equipe Rocket está decolando de novo. Ai, que saudade. Que saudade. Não do anime, mas da minha. Não sei se assistindo isso. Ok, saímos da caverna. Não demorou muito. Talvez para vocês não, mas para mim foi uma eternidade. Que eu preferia não estar passando, mas... Consegui um prolete hill. Nada mal. O que ela está fazendo ali embaixo, eu não sei. Vamos só esperar que ela volte aqui em algum momento. Cinco pokeballs, nada mal. Vamos lá, Beedrill. Você consegue encontrar alguma outra coisa? Oi, amiguinha. Será que o Beedrill consegue encontrar alguma coisa por aqui? Seria muito útil se ele encontrasse, porque... Eu queria muito mais super potions, ou então talvez... Melhor ainda seriam Great Balls. Eu acho que eu não preciso muito de super potions. Pelo menos até agora eu não tive que usar nenhuma, então... Uh! Vamos descer aqui. Qual é desse lugar? Que pokémons eu vou encontrar aqui, hein? Tem o Ratatale. Já vi que nenhum bom, provavelmente. Uh! What? Ah, tá. Só... Tava voltando pra mim. Que saco, cara. Isso realmente deixa a desejar o multiplayer desse jogo, mas... Quem sou eu pra falar alguma coisa, não é? Eu tô louco pra ir pra Safari Zone, velho. Eu entrei nessa cidade, eu vi... Eu queria... Eu me imaginei dentro da Safari Zone pra poder fazer mais coisas com Pokémon GO. Enfim! Eu entrei numa batalha, na hora que eu queria. Ok, agora que eu estou com um pouco de... Cachorro? O que que você quer com essa fonte? Fala, amigo. Eu faço qualquer coisa pra você, é só falar. Se você quer entrar aí, pode entrar, cara. Dá um mergulho aí. Se eu quero jogar dinheiro na fonte, claro, vai. Vai, 500. É bastante grana, mas pode ser um desejo grande. E aí foi pro Pikachu. Cara, ele tá se divertindo muito aí. Ah, ele tá feliz. Que graça, velho. Bom, eu acho que é com essa felicidade toda e empolgação no Pikachu que eu deveria terminar. Tem um Voltorb aqui, minha nossa. Eu não gosto de Voltorb, eu tenho medo de Voltorb. Aliás, não mais. Eu já sou uma pessoa crescita. Mas na minha época eu tinha muito medo de Voltorb. Eu não sei explicar por quê. Aqui tá o ginásio. Vai ser o que nós vamos enfrentar no próximo episódio. Com a Missy. Eu não acredito. A Missy tá nesse jogo. Aqui, eu já sabia. Eu só tava fazendo drama porque isso é super surpreendente. Mas... Bom. Calma aí. Eu quero explorar essa cidade. O que é isso? É uma loja de bicicletas. Eu não acredito. Faustão. Eu sou um grande fã do seu trabalho. Você me vende alguma? Ah, minha coleção é incrível, não é? Ô, louco, meu. Eu não vou deixar você subir em uma. Mas sinta esse livro para ver. Ô, louco, meu. Mas que arrogante você, viu? Bom. Já que eu não vou poder cobrar uma bicicleta. Eu vou terminar esse episódio por aqui, pessoal. Sinto muito por chegar ao fim assim tão cedo. Mas... Eu não vou conseguir parar de jogar esse jogo em nenhum momento. Eu não consigo ir pra lá de jeito nenhum. Eu acho que não. Bom. Eu vou deixar isso pra ver no próximo episódio. Eu sei que eu consegui me enquadrar. Que legal. Se eu conseguir. Ahn... Ok. Eu acho que esse é o melhor que eu vou conseguir. Bom. Eu vou terminar esse episódio de Pokémon Let's Go Pikachu por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez. Me apoiem do jeito que vocês puderem. Vocês sabem como. Eu conto com o apoio de vocês. Desculpa, Pikachu. Que que... Ah, obrigado. Ok. Ainda bem que você tá feliz. Bom. Muito obrigado mesmo por estarem acompanhando essa série. Eu espero ver vocês no próximo episódio. Onde iremos derrotar Missy. A líder do ginásio de água. Tchau, pessoal. Tchau.